Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Tubipédia, a sua enciclopédia no YouTube. Hoje o assunto é matemática. Hoje em matemática vamos falar sobre raiz quadrada, como achar o valor de uma determinada raiz quadrada. Na raiz quadrada nós temos que descobrir qual é o número que elevado ao quadrado dará o resultado que está dentro da raiz. Então a gente observa raízes mais simples, como você vê aí na tela. Raiz de 4, a gente sabe que é 2, por quê? 2 elevado ao quadrado é 4, ou seja, o número multiplicado por ele mesmo, 2 vezes 2, igual a 4. Outra raiz fácil de encontrar do valor é de 16. Nós sabemos que 4 elevado ao quadrado, ou 4 vezes 4, é igual a 16. Por isso, a raiz quadrada de 16 é 4. Mas o nosso vídeo hoje vai falar sobre valores mais elevados, para nós descobrirmos a raiz quadrada desses valores. Como, por exemplo, raiz quadrada de 196. É um número que de cabeça nós não lembramos qual número vezes ele mesmo dá 196 para descobrir a raiz quadrada, não é verdade? Não lembramos disso. Mas existe uma maneira bem fácil de encontrarmos esse valor, que é através da fatoração. Mas o que é fatoração? Fatoração significa escrever o número de uma multiplicação de fatores primos. Vamos ver o exemplo. Nós temos aí o valor que nós queremos descobrir qual é a raiz, 196. Vamos fazer a fatoração, então. Começando com o número 2, que é o primeiro divisor para 196. Então, 196 dividido por 2 dá 98. 98 ainda é divisível por 2? Sim, é divisível por 2. Dá quanto? 49. Aí nós chegamos no 49 e já vemos que não dá para dividir por 2. Se você olhar bem na tabuada, vai lembrar que por 3, por 4, por 5 e por 6, também não é possível dividi-lo de maneira exata. E aí vem a tabuada do 7. 49 dividido por 7, a gente se lembra que é 7. Muito bem. Então, você tem 7, novamente vai dividir por 7, chegando ao resultado final ali, 1. Então, fizemos a fatoração. Agora, como isso vai nos ajudar? Nós vimos aí, então, que 196 é a mesma coisa que dizer 2 elevado ao quadrado, que você viu lá que nós repetimos o número 2 duas vezes na fatoração? Isso, né? E vezes 7 elevado ao quadrado, que também repetimos duas vezes o número 7 naquela fatoração. Então, raiz quadrada de 196 é a mesma coisa que dizer 2 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado. Como esses dois números estão elevados ao quadrado, a gente pode retirá-los da raiz. Porque você se lembra que nós estamos falando de raiz quadrada. E na raiz quadrada, o índice que fica do lado de fora do radical é o número 2. Por isso que ele não aparece, né? Sempre raiz quadrada, não é necessário colocar o índice 2 ali. Então, por ser 2, a gente pode eliminar os dois números de dentro da raiz. Então, nós temos ali o 2 vezes 7. 2 vezes 7, quanto dá? 14. Então, chegamos ao resultado final. Se você pegar o número 14 e multiplicar por ele mesmo, 14 vezes 14, vai chegar a 196. Portanto, a raiz quadrada de 196 é 14. E isso você vai conseguir fazer com vários outros números, desde que sejam raízes exatas. Para raízes não exatas, nós vamos ver num vídeo posterior como fazer esse cálculo, que é um pouquinho mais complicado. Fácil, não é? É bem simples o cálculo de raízes quadradas exatas. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Deem um joinha para ajudar o nosso canal. E compartilhe-o nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. Lá você sempre vai encontrar novidades sob a Tubipédia. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Se você quer que nós respondamos alguma dúvida. Ou se você tem alguma sugestão. Escreva aí nos comentários. Não se esqueça também que você pode assistir os nossos vídeos, além do YouTube, também no Dailymotion. Por isso, nos siga lá no Dailymotion também. Futuramente, vamos postar um vídeo sobre cálculo de raízes quadradas que não são exatas. Que é um pouco mais complicado, mas também não é impossível de entender. Espero que vocês tenham gostado e que agora a raiz quadrada de números exatos possa ser algo simples na sua vida. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.